Tivemos sete casos em 48 horas no estado de São Paulo. Diversos casos também no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, e tivemos também, não podemos esquecer aqui, também em Santa Maria. Isso é um sinal de que há uma falência do sistema educacional brasileiro. É um sinal também crítico, um momento também sombrio que nós estamos vivendo na história brasileira. Eu acho que ainda nós estamos atravessando de falência também, ou decadência da sociedade brasileira. Bom, temos que lembrar que a escola é também um espaço de convivência, é um espaço de aprendizado, é um espaço de partilhar cultura, conhecimento cultural, de práticas esportivas também, da diversidade, também esse é um outro ponto importante. Mas eu devo lembrar de um autor muito famoso, Pierre Bourdieu, que lhe diz o seguinte, a escola também, ela é o reflexo, ela é o espelho, ela é o microcosmo da sociedade, da sociedade onde ela se insere. Se a sociedade brasileira é uma sociedade desigual, se a sociedade brasileira, ela é marcadamente, ela promove a exclusão, ela tem ódio contra minorias, o racismo, a misoginia, a homofobia, se a sociedade brasileira agora vive num momento de muito radicalismos, extremismos e também fanatismos, isso também vai ser reproduzido também na escola. O que é triste? Crianças, adolescentes... Crianças, adolescentes... O que é isso?